Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim mostrar para vocês aqui a sacolinha da festa da escola. Hoje é domingo, dia 29 de maio, e amanhã, no dia 30 de maio, é a festa da escola da Letícia, do aniversariante do mês, e vai ser das meninas. E como tem seis aniversariantes no mês de maio, a professora resolveu dividir. Então, ficou um dia das meninas e um dia dos meninos. Então, aqui assim ficou a sacolinha dela, da turminha, né? E aqui dentro da sacolinha está indo um livrinho desse, de colorir, vai uma caixinha de giz de cera, vão duas caixinhas de estalinho, uma bolinha de sabão, essas dentadurazinhas, vão uma também, e vão uma pulseirinha dessa aqui, ó, que tem um dos meninos, e o dos meninos, tá vendo? Que são os príncipes, e das meninas, que são as princesas. São aquela... E aí são essas pulseirinhas de régua, né? Que a gente bate, assim, no pulso, é porque eu não tenho como... Peraí. A gente bate ela no pulso, e aí ela enrola, assim, no pulso. É pra ser antiga da minha época. Peraí, filha. E aí a diferença que eu vou tá, como tem separado menino e menina, eu vou tá amarrando um fitilhozinho aqui, assim, na bolsinha das meninas lilás, pra saber que aquela é a bolsinha das meninas. Então é isso. Amanhã eu filmo lá pra vocês a decoraçãozinha simples, né? Porque a fechinha na escola é um bolinho só, mas eu filmo pra vocês, pra mostrar o resultado final. Beijinhos, tchau, tchau. Então, assim que ficou a mesinha das meninas, aqui no colégio. A gente acabou de arrumar, ó, com o bolo. Olha que lindo o bolo, gente. Todo colorido. Ali tem um painelzinho com as bolinhas. Aqui nós colocamos as lemoncinhas, com as meninas. Então, com o lacinho lilás em cima e os cachecóis de doce. E ali são os dos meninos. Aí decoramos aqui embaixo também. E é isso. Ficou simplesinho, mas bem bonitinho. Daqui a pouquinho elas estão chegando. Aqui é a mesinha, ó. Já prontinha. Esperando eles. A professora foi botar as fantasias, né? Nas princesas, que são três. E aí elas já estão chegando aqui no espaço. É bíeno, é bíeno, é bíeno, é bíeno. É bíeno, é bíeno. Obrigada.